Música Muito bom dia pra vocês, estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas Hoje 8 do 8, 8 de agosto, quinta-feira Você já acordou? Vamos acordar com a gente, vamos aí saber as notícias de hoje Do que acontece nas primeiras horas da manhã pra você sair de casa Muito bem informado, eu já começo aí com os destaques dessa quinta-feira, roda aí Homem é baleado durante tentativa de homicídio no Morro da Liberdade A vítima conseguiu fugir dos atiradores A vítima era um conhecido usuário de drogas aqui da região Movimento de policiais militares antecipou a paralisação de servidores públicos Que está marcada pra hoje Intervenção nas contas das empresas de transporte coletivo em Manaus Gera dúvidas sobre quem paga o salário dos rodoviários Prefeitura vai mapear a cidade pra que haja crescimento organizado E maior acesso aos serviços das secretarias Nossos repórteres mostram a situação da rodoviária de Manaus A falta de estrutura tem sido alvo de denúncias de passageiros e autoridades aqui na capital A gente fica triste porque eu sou amazonense, sou manuara, moro aqui, então eu fico triste pra essas coisas E os venezuelanos permanecem em abrigos lotados Nós vamos mostrar o trabalho do exército no reordenamento desses imigrantes que vivem no entorno da rodoviária Isso e muito mais você vê no 6 Horas Notícias dessa quinta-feira que já está no ar Muito bom dia pra você Hoje eu começo o 6 Horas Notícias mostrando aí a intervenção nas contas das empresas de transporte coletivo aqui em Manaus Essa intervenção tem gerado algumas dúvidas sobre quem vai pagar o salário dos rodoviários A Prefeitura reforça que essa intervenção é pra garantir o pagamento desses trabalhadores Vamos ver na reportagem O primeiro dia da intervenção da Prefeitura nas contas das empresas de transportes coletivos foi marcado por uma dúvida Nesta quarta-feira, os profissionais deveriam receber o salário mensal Mas ninguém soube dizer quem ficará responsável pelo pagamento O prefeito Arthur Neto disse que provavelmente eles não receberiam Mas que a partir desta quinta-feira, a responsabilidade já estará com a Prefeitura Acho difícil a gente ter os recursos já no mesmo dia em que se abre a conta se tem esse recurso Então eu pedi aos rodoviários paciência porque eles sabem que os empresários sempre mexeram com eles Sempre procuraram deixá-los em segundo plano ou quinto plano E sabem que o que nós estamos fazendo agora é uma correção de rumos muito profunda Que merece alguns sacrifícios por parte dos rodoviários para depois eles terem farto lucro O sindicato das empresas de transportes de Manaus, o Sinetran, informou que não vai se pronunciar Sobre o pagamento dos trabalhadores e o decreto que transfere os recursos obtidos com pagamentos de passagem Por meio eletrônico para os cofres da Prefeitura Os rodoviários não se pronunciaram sobre a intervenção da Prefeitura Mas mantiveram a decisão de paralisar parcialmente a frota na próxima segunda-feira Arto Neto criticou essa decisão Não acredito que eles parem, já falei isso para eles lá Seria uma tolice política sem par, né? Seria uma tolice política imperdoável Isso é verdade, olha só, gente Os bens do ex-secretário de Saúde, Francisco Deodato Que era o braço direito do ex-governador do Estado, Amazonino Mendes Foram bloqueados pela Justiça em um processo por improbidade administrativa Francisco Deodato Guimarães e a empresa Sociedade Beneficente Provida Tiveram os bens tornados indisponíveis pela juíza Etelvina Lobo Braga Que aceitou a denúncia do Ministério Público de improbidade administrativa A época em que ele era secretário de Saúde de Manaus na gestão de Amazonino Mendes Esta especialista explica o que é esse crime Desde 1992, nós temos aí a Lei 8.429 Que é a lei que trata sobre improbidade administrativa O grande problema que causa muitas dúvidas a respeito da improbidade É porque nós não temos na lei um conceito sobre improbidade administrativa Mas a doutrina administrativista então veio criando esse conceito de improbidade E o mais simples para as pessoas leigas entenderem a respeito de improbidade É você fazer a relação com a própria probidade administrativa Então o que seria um agente probo? Aquele que age com retidão, com boa fé Que de fato persegue o interesse público Que é a base de todo o nosso Estado Democrático de Direito O processo contra o ex-secretário corre na Justiça desde 2013 Por isso a defesa alegou prescrição do caso A juíza indeferiu este pedido O valor do ressarcimento foi calculado de acordo com irregularidades na prestação de contas de deodato No total, foram indisponibilizados bens no valor de R$ 1.645.000,00 Entre as irregularidades apontadas pelo Ministério Público Destacam-se a aquisição com recursos públicos de imóveis, eletrodomésticos, bens de informática Que passaram a integrar o patrimônio da provida Além da aquisição de material de construção Para reforma ou construção em prédios não pertencentes à administração pública A produção entrou em contato com o advogado do ex-secretário Jorge Henrique de Freitas Pinho Mas este não quis se manifestar sobre o caso Olha, agora eu vou voltar a falar sobre a rodoviária de Manaus A gente aqui no 6 Horas Notícias denunciou já várias vezes a situação lá daquele local A gente sabe que a rodoviária tem péssimas condições, né? Até porque esse problema já acontece aí há muito tempo na capital E essa falta de estrutura lá na rodoviária tem sido alvo de denúncias Tanto de passageiros quanto de autoridades aqui em Manaus A gente vê agora como é que está a situação da rodoviária Principalmente dos banheiros, do acesso dos passageiros aos ônibus, né? Da parte da recepção, enfim Toda a estrutura da rodoviária que está abandonada há muito tempo A reportagem da Patrícia de Paula e do Walter Araújo Paredes sujas e falta de conforto para quem aguarda o transporte intermunicipal A gente fica triste, né? Porque eu sou amazonense, né? Sou manauara, né? Moro aqui, então eu fico triste por trás dessas coisas, né? Porque não só a gente que... porque eu todo mês venho aqui Porque eu moro lá na estrada Mas as pessoas que chegam e vão ver, né? A rodoviária desse jeito, o banheiro, o que não vai falar lá fora, né? O pátio de estacionamento dos ônibus está nessas condições O asfalto todo quebrado Os turistas ficam assustados com as condições oferecidas Uma população tão grande dessa poderia ser uma rodoviária melhor, né? Mais aconchegante para as pessoas que embarcam Você viu o aeroporto, né? Um aeroporto tão lindo, né? E a rodoviária assim Mas não é só isso, não O banheiro se tornou um problema Passageiros pagam um real para usar a cabine E dois para tomar banho Eu entrei para saber o que as mulheres achavam do local Que estavam com um cheiro muito forte Eu estou aqui no banheiro da rodoviária Estou aqui com algumas mulheres, algumas crianças Estão reclamando do mau cheiro que tem aqui nesse local É difícil ficar aqui assim, né? É sério, tem quem terminou de almoçar Tem que entrar aqui É, tem que tomar banho E falando que paga uma taxa para o bem, né? É, mas paga o bem Mas e aí? Paga a taxa? Oi, Lu Mas tem que conviver Oi? Cheiro, né? Paga a taxa e não tem o banheiro de cheiro Não tem, né? Poderia ter o banheiro bem cheiro Porque a taxa, com certeza, toda hora Um real, dois real, três real Você é que tem Dá para ter um banheiro cheirosinho, né? Você tem a missão de depoimentos de algumas mulheres Que estão aqui, né? Claro, no palpete feminino aqui Da rodoviária Que estão reclamando do mau cheiro também Dentro dos banheiros aqui Os papéis jogados Tudo bem desorganizado Para quem cobra uma taxa Exatamente para manter o banheiro limpo Higienizado Que situação, hein, gente? É como os passageiros falaram aí, né? A gente tem um aeroporto tão bonito Teve a reforma aí pelo governo federal também, né? Com a ajuda do governo federal E a nossa rodoviária é uma vergonha, né? Há muitos anos a gente denuncia aqui Não sabemos o que falta aí Para arrumar essa rodoviária, né? As pessoas ficam em condições terríveis Lá naquele lugar, né? Pagar para ir num banheiro sujo É brincadeira, né? Agora são 6 horas e 9 minutos Eu quero saber se você já acordou Já mandou a sua foto para a gente Bota para mim o WhatsApp na tela 993276649 993276649 É o nosso WhatsApp Para você mandar foto comigo aí Mostrar de que bairro você está falando Como é que é seu nome? Eu quero te conhecer hoje Mostrar aí de qual município do interior do Amazonas Você está ligadinho com a gente Aí nessa quinta-feira Porque nos próximos blocos Eu vou mostrar aí Todo mundo que está ligadinho com a gente Antes de ir para o trabalho Antes de ir para a escola, tá ok? Agora a gente vai com imagens ao vivo Da Avenida Constantinonério Olha, o trânsito ainda tranquilo, né? No momento ainda dá para sair de casa aí Com tranquilidade São 6 horas e 10 minutos Não sai daí Que a gente volta já Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto